Fala aí galera, beleza? Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada comigo no trabalho A gente estava trabalhando nas montanhas que tem aqui no estado de New Jersey E a gente estava pintando uma estação de esqui Que fica nas montanhas aqui quase duas horas de distância aqui de casa Inclusive eu vou até tentar fazer um vídeo lá no inverno Quando a estação de esqui estiver aberta Mas por enquanto eu só estou indo lá trabalhar E aconteceu uma coisa muito engraçada com a gente essa semana lá trabalhando no lugar Quem me segue aí nas redes sociais, no Facebook e no Instagram Sabe do que eu estou falando Eu vou deixar aí embaixo caso você quiser me seguir no Facebook ou no Instagram Que eu posto bastante coisa lá a parte do canal aqui do YouTube Mas eu queria compartilhar para essa galera que segue eu aqui no YouTube Nossos amigos aqui do YouTube Eu vou colocar o vídeo, é um vídeo bem rapidinho Mas vocês vão ver que engraçado aconteceu comigo essa semana E eu queria compartilhar com vocês aqui no Facebook Se liga aí, mas o vídeo é bem curtinho É só um vidinho extra Só para divertir a gente durante esse final de semana que está chegando Beleza? Valeu, abraço, tchau! Se você está trabalhando tranquilamente nos Estados Unidos Dá uma olhadinha o que tem ali dentro do latão de lixo onde eu estou trampando Dá uma olhada Eu vou tentar chegar um pouco mais perto Olha o que está saindo do lixinho ali Dá uma olhada Meu chefe até voltou aqui Dá uma olhada ali Ó, 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 ó Ó uma olhadinha Olha aquilo ali Mano, é um urso Olha, mano Roubando o lixo, o vagabundo, ó Olha Levou o lixo embora Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco, mano E ali, galera A família, a família, ó A família de ursinho Cê é louco Olha ali Mano Cê é doido Cê é doido